Inscreva-se no canal na rede social que não tem nada a ver com o pai de família, nós dois somos pai de família, eu vou brincar contigo, eu sei que você estava de cabeça quente no serviço, na rua, com alguém, você não gostou, você é brigado comigo, entendeu, um amigo...